Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje é o grande dia da gente mostrar os farol de trás pra vocês, como que ficou o resultado Eu não gravei o resultado ainda, trazendo pra vocês como que ficou realmente Tô curtindo pra caramba, se liga rapaziada Esse é o resultado aqui do farol traseiro do Polo ligado, os 4 farol rapaziada Se liga como que ficou o resultado Ficou muito top cara, muito top de verdade, tô curtindo pra caramba O que vocês acharam rapaziada, deixa nos comentários que eu vou tá vendo todos os comentários de vocês Vou tá respondendo todos os comentários Deu trabalho, foi em questão de dois dias pra fazer isso aqui, pra fazer ligação O que que aconteceu? Na verdade eu tinha dois plugues daquele T10, de LED T10 né Só que faltava quatro, tinha que ter quatro conector T10 pra tá ligando né Pra pôr dois LED aqui, dois LED ali Num farol desse aqui rapaziada, vai dois LED, vai um aqui e outro aqui né Aqui é a mesma coisa, vai um aqui e outro aqui Na verdade o Polo, ele só ligava essa parte aqui ó O Polo original ele só vem com esse, esse farol aqui ligado Ele não vem com esse aqui rapaziada Se você tiver Polo, você vai saber aí que só liga esse daqui Esse da tampa aqui eu não sei porque a Volks não ligou né cara Não sei porque a Volks não trouxe esse projeto de tá ligando os quatro do Polo né É mais o Jetta que tem os quatro ligado né Normalmente o Jetta tem os quatro ligado Mas o Polo só vem com aquela ali e aquela da ponta ligado Onde a gente fez o trampo todo foi nessa aqui ó Nessa aqui da tampa e nessa aqui ó Então vamos tá mostrando aqui pra vocês aqui Vamos abrir o porta-malas só pra vocês verem Que o trampo foi feito aqui na tampa mesmo Ó rapaziada, vamos abrir aqui Vocês podem ver que aqui nessa parte aqui é lacrada do carro né É lacrada essa tampa aqui E as partes de dentro que a gente fez os LED né cara Eu já finalizei então já tampei tudo Ficou muito top né rapaziada Fala aí Esses LEDzinho de placa também ficou bem top Então ele ficou na tampa ó, se liga Tá bem na tampa, o farol da tampa ligado Vocês sabem que esse farol da tampa aqui O Polo original ele não é ligado E a ligação ficou muito top rapaziada Muito top de verdade Eu na verdade curti muito cara Curti muito de verdade Vamos fechar aqui o porta-malas Eu curti bastante Ficou bem iluminado Vocês podem ver que ficou bem iluminadão Ficou quase no mesmo tom da outra Eu estou usando o LED né Pingo T10 Saiu todo o projeto desse Quando eu fiz a instalação Saiu tudo no canal lá Vale muito a pena vocês conferirem Vou deixar o link aqui na descrição rapaziada Vocês vai lá na descrição lá Clica no link Para vocês assistirem como que eu fiz Essa ligação dos LED T10 Esse projeto foi totalmente diferenciado rapaziada Totalmente diferenciado Por que foi diferenciado? Muitos na internet colocou a fita de LED né mano Aquela fita de LED Que vem com fiozinho Aquela fitinha Que você vai colocando ela por dentro Até fazer o vão né Só que eu pensei De um modelo diferente O que eu pensei? Falei pô Se eu colocar o LED em volta Vai dar muito trabalho Porque aí vai ter que colar ele nas laterais por dentro Não vai ficar muito bom né Eu falei não Eu vou fazer diferente Imaginei Fiz o projeto no papel De furar Eu peguei o projeto desse aqui rapaziada Se vocês for ver mesmo O projeto desse farol ligado aqui ó Por dentro Ele tem Uma luz aqui em cima E outra luz aqui embaixo Tipo assim Um buraco Que ela entra A luz E outra aqui embaixo Então ele preenche Aqui em cima Ele vai preencher Até aqui né ó Vocês podem ver Que ele vai preencher até aqui E essa volta aqui ó E a luz de baixo Vai preencher desde aqui Até aqui E aí ele se une a iluminação O que que eu pensei Eu falei Não Se ele se une Eu vou fazer diferente Como aqui a parte de cima Aqui do carro Não tem como furar Porque tem uma parte de lata Que é prendido os parafusos Eu furei um lado E furei o outro Então deu a ligação certinha ó Daqui até aqui Ilumina E daqui até aqui Tem outro LED Que vai dar iluminação cotina né Ficou muito top o resultado Olha isso Olha de longe Olha de mais longe Assim pra vocês verem Ah eu curti rapaziada Nossa tá chamando muita atenção Na rua Onde eu vou O pessoal tá perguntando Como que eu fiz pra ligar né É bem Tipo assim Não é tão simples Aí tem a parte da ligação De fio lá dentro Que você tem que manjar um pouquinho E vou mostrar pra vocês também Ali na frente ali O farol amarelão Que a gente fez Com verniz vitral Rapaziada Outro projeto também Que eu fiz no polo Que eu não gravei Eu gravei uma vez pra vocês Deixando o farol amarelo Só que eu refiz ontem Peguei o verniz vitral Comprei o verniz vitral Rapaziada E passei na lanterna Olha como que ficou Na verdade eu passei amarelo né Só que ligado Ela fica verdona Olha se liga O tom que ela dá na rua Imagina como que não tá chamando atenção Os quatro farol de trás ligado Mais aqui na frente amarelão De longe chama demais Você é louco Olha isso rapaziada Olha a iluminação Como que ficou Olha o chão como que fica Né Se liga O amarelão que ficou Muito top Muito top Cara muito top Na verdade eu tô usando xenon Aqui na parte de baixo Pra muitos que vai perguntar Que lâmpada que eu tô usando Tô usando xenon aqui Xenon no outro lado Aqui em cima também tá com xenon Só que eu ando mais com a luz baixa Do carro acesa Que ela é de controle Que eu consigo colocar vermelha Verde, azul, amarela, branca Eu achei bem top Ficou muito top né rapaziada Muito top de verdade Passei o verniz vitral Só na lente aqui fora Aqui ó Não foi do lado de dentro Foi do lado de fora E deu um reflexo muito top Olha o chão a cor que fica Amarelão De longe chama atenção Olha isso rapaziada Que top Você é louco O projetão ficou top Curti demais O que vocês acharam Deixa nos comentários Que eu vou tá vendo Compartilhe os vídeos Mano vale muito a pena Vocês assistirem Antes de você fazer no seu carro Antes de você fazer Essa ligação no seu polo Eu usei as luzes da placa Peguei a iluminação Dos fios da placa E descasquei lá Uni os quatro leds aqui E os quatro leds aqui Numa Essa parte aqui Esses dois leds aqui Tá ligado Nessa luz de cá Da placa E esses outros dois aqui Tá ligado na outra afiação Que sai aqui Ficou muito top o projetinho Mas vale muito a pena Vocês conferirem lá no canal Pra vocês não fazer errado Pra vocês verem Qual a maneira correta Que eu fiz E que ficou top Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo rumo a 16 mil inscritos Rapaziada Fortalece demais aí Que a gente continua Trazendo os projetos Diferenciados aí pra vocês Demorou? Tamo junto E olha lá A cor do farolzão Lá na frente Verdão Cê é louco Se liga nessa vista Cara Olha isso Rapaziada Muito top Muito topzão Ficou Olha lá na frente Xenãozão verde Cê é louco Então é isso aí Tamo junto É nóis E fui rapaziada Transcrição e Legendas Pedro Negri